Oi gente, aqui é o Bello Marquinhos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui no encontro de carros antigos mais uma vez com vocês. Essa é uma Santa Matilde, é um carro muito raro de se ver na rua. Olha o motor estão dentro. O que é isso aqui? Olha o que é isso aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí